Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui e trazendo agora mais uma questão sobre o concurso do Banco do Brasil de 2010, da parte de matemática, o concurso para escriturário. Então essa questão é uma questão que envolve a questão de taxa de juros real. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa questão. Então o investimento obteve variação nominal de 15,5% ao ano. Nesse mesmo período, a taxa de inflação foi de 5%. A taxa de juros real anual para esse investimento foi... Pessoal, só trazendo uma conceituação para vocês, é que normalmente a gente tem ali a questão dos juros cobrados, mas quando a gente coloca a inflação, a gente realmente percebe o quanto você teve ali no caso de rentabilidade. Já que se obteve uma inflação, o dinheiro de certa forma ele desvalorizou, ou seja, ele vale menos do que valia inicialmente. Então você tem um ganho menor devido a isso. Como a gente calcula essa taxa de juros real? Então eu vou representar aqui pela letra JR, o juros real, ele vai ser dado através de uma expressão matemática definida da seguinte forma. Então nós teremos o 1 mais a nossa variação nominal ou a nossa taxa nominal, vou representar aqui por IN, a taxa de juros nominal, dividido por 1 mais a nossa taxa de juros ou a nossa taxa de inflação. Vou representar por IF, menos 1, vezes 100, para a gente conseguir esse valor em percentual. Em percentual. O que nós temos? Então o que é o nosso juros real para esse período, ele vai ser dado por 1 mais a nossa taxa de investimento, a nossa variação nominal, nossa taxa de juros nominal, que é de 15,5%, que ele é de 0,0... Coloquei um 0 a mais, 0,155, dividido então por 1 mais a nossa taxa de inflação, que é de 0,05, isso menos 1 vezes os 100, para a gente extrair esse valor em porcentagem. Nós teremos então daqui que o nosso juros real, ele vai ser dado por 1,155 dividido por 1,05 menos 1 vezes 100. Então a gente precisa calcular essa continha aqui. Eu vou fazer aqui de um lado, lembrar, recordar com vocês algumas coisinhas de divisão. Então eu vou colocar aqui 1,155 dividido por 1,05. Então a primeira coisa, pessoal, a gente precisa estar igualando a quantidade de casas. Por exemplo, aqui são três casas decimais, eu preciso deixar com a mesma quantidade de casas. Então eu vou colocar um 0. E a gente pode cancelar essa vírgula. A gente pode cancelar essa vírgula que seria como se a gente estivesse trabalhando com um número mil vezes maior. Mas o valor da divisão seria o mesmo. Então a gente tem 1.155 dividido por 1.050, é a mesma coisa que 1,155 dividido por 1,05. Estou fazendo a conta nesse formato, porque em concurso é normal que não podemos utilizar calculadora. Então vamos lá. 1.050 cabe apenas uma vez no nosso 1.155. Então eu vou fazer aqui a subtração de uma vez. E nós temos como resultado dessa subtração 0,1,05, ou seja, 150. 150 não dá para dividir por 1.050. Então a gente vai colocar a vírgula, vamos assumir os decimais, e acrescentar um 0. Agora, 1.050 dividido por 1.050 dá 1. Então essa parte da nossa expressão, a gente conseguiu obter que ela vai ser dada, então, por 1,1 menos 1 vezes 100. Então nós vamos ter nesse caso 0,1,1 menos 1, vai ser 0,1 vezes 100. E nós vamos chegar aqui no valor em percentual de 10% de juros real, taxa de juros real anual para esse investimento ou dentro desse período. Logo, a alternativa correta é a letra B. É uma perguntinha um pouco capciosa, porque muitas vezes sem esse conhecimento da parte de juros real, principalmente de matemática financeira, você acaba fazendo, ah, legal, eu tenho 15,5% de juros nominal, eu tenho uma inflação de 5%, eu vou retirar, vai dar 10,5. 15,5 menos 5, 10,5, resposta a letra A. Não é bem assim, não é a subtração direta entre esses dois percentuais. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você quer ver mais conteúdo desse tipo. Grande abraço e eu fui!